A gente sabia que ia enfrentar uma grande equipe, como era a do Flamengo, mas desde o começo do jogo a gente se impôs também, a gente tentou sair jogando, a gente conseguiu fazer um bom jogo, infelizmente ali a gente pecou na bola parada, que a gente acabou tomando 2x1, mas mesmo assim a gente tentou buscar o empate. E justiça no futebol não existe, né, se a gente for tentar buscar justiça no futebol não existe, infelizmente hoje a gente saiu com o resultado adverso, mas na próxima partida vamos entrar mais focados aí pra tentar sair com a vitória. Agora é o Criciúma, jogo fora de casa, mais um jogo fora de casa, o Cruzeiro vem acumulando 3 derrotas fora, o que fazer no próximo jogo pra mudar isso, além dos gols, claro? Cara, a gente sabe que o campeonato também brasileiro é muito difícil, a gente vai enfrentar uma equipe também que vem fazendo bons jogos dentro de casa, que é o Criciúma, então a gente vai fazer de tudo pra que a gente possa vencer lá e tirar esse tabu que vem sendo, né, de derrotas fora de casa, então com certeza vamos ouvir o que o professor Serraga tem, a melhor estratégia pra gente poder vencer lá. Ah, cara, acredito que fizemos uma boa partida, a gente sai daqui hoje com um sentimento de frustração por não ter conseguido a vitória, tivemos durante os 90 minutos o controle do jogo, tivemos o melhor do que o Flamengo, creio eu, infelizmente a gente não conseguiu sair daqui com a vitória, por isso a gente sai daqui com um sentimento de frustração, com certeza. Sim, acho que fizemos uma boa partida, principalmente em boa parte do jogo conseguimos controlar ali no meio de campo, acho que faltou um pouco mais de capricho, um pouco mais de detalhe pra gente concluir em gol ou servir o companheiro melhor pra gente fazer os gols, mas já acabei a seguida, na quarta-feira a gente já tem um jogo que a gente quer pontuar fora de casa. Criamos mais que eles, fomos mais dominantes na maior parte do jogo, só que jogo grande é detalhe, então a gente não converteu as oportunidades que a gente criou e eles chegaram duas, três no ataque e converteram duas, é o detalhe que faz com que num jogo desse uma equipe saia vencedora, então agora é corrigir os erros, aí ver o que a gente pode fazer de melhor pra na partida aí contra o Criciúma a gente conseguir evitar. Acho que o time hoje não só o gol, mas acho que a gente criamos bastante, a gente podia ter feito mais gols, infelizmente o resultado hoje foi muito negativo, acho que a gente mereceu um resultado mais positivo, principalmente pelo que a gente criamos, mas futebol é isso. Tchau!